No reino animal, abater uma presa ou encontrar uma carcaça não é o único empencilho encontrado pelos predadores. Eles ainda terão que se atentar a predadores rivais. O cheiro de carne atrai inimigos de todas as direções. Essas hienas estavam se alimentando de uma carcaça quando um leão sorrateiro chega em um ataque feroz. Ele não só queria espantar o grupo de hienas, mas literalmente acabar com quantas pudesse. Ele agarra uma das integrantes e mesmo estando em menor número, as demais hienas estão em choque, sem saber o que fazer. Logo, eles decidem agir, se aproximando aos poucos, até porque qualquer uma delas pode ser a próxima. Com o trabalho em equipe, elas conseguem salvar a companheira, mas o recado ficou mais que claro. Essa carcaça agora pertence ao rei da selva. Todos os dias, esse chacal sai à procura de uma refeição fresca, quando disponível. Depois de esgotar o suprimento de filhotes fracos, ele arrisca com alguns jovens mais enérgicos. No entanto, a tarefa não é tão simples quanto parece, já que as focas possuem mandíbulas fortes, pele espessa e, acima de tudo, são despertadas com facilidade. Apesar de parecer desanimador, o caçador tem um truque na manga. Ele tenta tornar-se invisível e, para conseguir isso, precisa primeiro eliminar seu próprio odor e substituí-lo pela mistura de aromas da baia. Algumas notas de almisca, de foca, sutis subtons de corvo marinho e óleo de baleia não podem faltar. Além disso, não pode esquecer de adicionar uma pitada de urina de foca. A questão que permanece é se ele realmente conseguiu desaparecer tanto da vista quanto no olfato das focas. E parece que sim! 13 espécies de macacos vivem em mono e, mesmo a 100 pés acima da copa da floresta, eles também têm seus predadores. Um dos mais temíveis é a rara águia arpia. Com uma envergadura de 7 polegadas em suas garras, ele pode facilmente estrangular o macaco. A águia arpia não estava caçando para si mesma. Ela tem o ninho em uma árvore de castanha do para-morta. Embora não seja a maior das águias, as águias arpia são as mais poderosas, alimentando-se de macacos e bichos preguiça. O trabalho do macho está concluído assim que ele entrega a sua presa. Ambos os pais trazem comida para o ninho, mas apenas a mãe alimenta o filhote de dois meses. Tudo, exceto os ossos, é consumido, até mesmo a pele. Nada aqui é desperdiçado. Ser um rei exige travar guerras sangrentas e um instinto impulsiona o leão, liberando um poder temível que parece não ser obscurecido por noções de crueldade, remorso ou culpa. No entanto, ele sabe com uma certeza aterrorizante o que é necessário para ser um leão. Nas planícies africanas, leões bem-sucedidos tomam o que precisam. A brutalidade é um modo de vida aqui. Este é o lugar ideal para os dois nômades. Um grupo de leuas sem machos para defendê-las. A violência iminente paira no ar, mas os leões são recebidos de braços abertos. Durante uma tomada de poder, os combatentes são atingidos e, apesar da agressão, os leões não ganhariam nada lutando entre si. Essa é a maneira deles de estabelecer a ordem. Os leões sabem quando recuar, especialmente quando estão em menor número. A careta de seus parceiros indica que ele está testando se as fêmeas estão no cio. Os machos entrantes matariam os filhotes jovens, mas esses têm mais de um ano e estão seguros por enquanto. Por algumas cicatrizes, os machos agora têm seu próprio grupo. Gosta do nosso conteúdo? Se sim, considere se inscrever para receber em primeira mão todos os vídeos que estão por vir. Mas me diga aí, o que você achou deste vídeo? Deixe nos comentários. Estou indo nessa. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho